Tô desesperado, eu tenho feito umas coisas comigo que não é pra fazer. Eu fui ver aquele filme da freira. Você sabe que filme é esse aí, Dona Isabel? Vou explicar. É um filme assim, é sobre demônios, não sei se a senhora gosta. É demônio. Primeiro demônio num filme, ele entrou numa boneca, o demônio pedófilo. Aí, a boneca, como é que a boneca fica, não sei como é que faz. Aí tirado, ele é demônio da boneca, ele entrou numa família, no outro filme, era outro filme já da família. Família, o satanás, todo mundo dentro, couro comendo solto lá. Aí depois, o demônio foi pra uma freira, o demônio não sabe o que quer também, né? Tem que ir se posicionar, acha que vai pegar comendo todo mundo, a vida não é isso, né? Mas naquela época dava uma merda do caralho, que é 1900, inclusive não vou dar spoiler, a freira morre, mas não é spoiler, por quê? É de 1900, cara, você quer a freira viva hoje? Ela já era freira, tinha uns 30 anos já. Que porra é essa? Ela já tá no Guinness. Aí, se liga, demônios, aí o negócio, bicho, foi ver o filme. Aí eu falei, ver o filme. E eu tenho muito medo do filme de terror. Uma hora antes do filme, eu já tava assim, aí, ó. Ela tem que ir lá, agora tem que ir lá. Cheio da fome, não consegue comer, não tem que gostar com aquela... Ai, meu Deus do céu, você gosta de filme lá? Ai, 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 ai. E foi uma menina que me chamou, aí ela falou, você gosta de filme de terror? Como é que eu vou falar aqui, irmão? Eu falei, eu gosto, você tem medo? Eu falei, que medo do caralho, medo. Passou o pau na cara do demônio, você vai ver. O que é que é um pau possuído? Você vai ver o que é que é. Daqui a pouco você vai ver que é uma revolução. Mas, na verdade, eu tava morrendo de medo, meu pau nem saía. Aí, ela falou, não vou, não, eu sou de Deus. Aí eu falei, não pode brincar. Aí, cheguei lá no filme, mas o filme, cara, o papo vai, papo vem, antes de começar, tava lá sentado, apagou a luz, eu falei, ah, olha quem ele foi. Falei, tô testando quem tem medo. Tem medo, hein? Aê, tem medo. Eu não vou ser o trouxa, né? Aí, eu odeio filme de terror por isso, você fica assim, ó. Vai lá, vai lá, uma criança correndo só. Vai lá, vai lá, vai morrer essa criança. Tem demônio, vai dar um raio na cabeça dessa criança, ela vai se quebrar no meio, com sangue correndo. Ai, meu Deus do céu. Aí, tem umas coisas erradas. Porque, primeiro, o seguinte, começa lá o negócio, né? O medo do caralho, que tudo é escuro, se eu não tenho uma luz pra ligar. Alguém fala, gente, ó, não tem demônios. Entendeu? Acabou o filme, vai embora, todo mundo feliz pra casa. Mas não, o sustenheiro do caralho, todo mundo tomando susto. Aí, o negócio, e quando aqui, a gente tá aqui, ó, de boa, tá todo mundo aqui. Se aparece alguém aqui atrás de mim, a pessoa só aparece. No filme, ela aparece, ah, e tem uma música. Ah, e você fala, ah, susto. É pra te dar susto, eles fazem o filme pra você ter susto. Aí, tô falando, eu já descobri essa tática deles. Aí, medo do caralho, cu trancado. Aí, eu falei, não, vamos ver, vamos ver, Deus tá com a gente. Levei um terço aqui, escondido. E a pessoa que te leva pro filme terror é uma foda aqui, ela fica te olhando, vê se você tá vendo mesmo. Porque, às vezes, eu fio de olho fechado, fala, ixi, ó, ixi. Não entra aí, não, não entra aí, não. Se tá de olho fechado, eu falo, cisco aqui, ó, cisco aqui. Bora, tinha ninguém entrando, não ganho nenhum. Aí, eu tenho uma função social, que eu tento salvar o cara do filme, porque ele não tá vendo as outras câmeras. Então, o filme, você fala, aí, ó, não, sai, 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 vai morrer, viado, vai morrer. Aí, os caras no cinema ficam, cisco, ele vai morrer por causa do seu chi. Como é que você vai ficar? Vai ficar feliz se alguém morrer? Você é um dos caras, pessoa ruim. Dá facada nos outros na rua aí, na hora do negócio. Pessoa ruim. Aí, vai vendo. Susta, susto. Aí teve uma hora no filme, não é spoiler, tem hora no filme. Cruz, um monte de cruz. Escuro, os negócios de escuro, filme de terror escuro, faz fumaça, né, escuro. E faz barulho, o lugar faz barulho. O lugar faz barulho. Eu não vou ficar no lugar que faz barulho. Já tinha vazado, já. Não, já tava calcanhar na bunda. Aí, tinha 80 cruz. Por que tinha 80 cruz? Porque tinha 80 pessoas mortas embaixo. Eu não fico num lugar que tem 80 pessoas vivas. Assim, junto, não fico, não. Morta, eu já tinha vazado. Fala, ok, eu não preciso disso, tô indo pra minha casa, ok? E vazava. Mas não, ele é do filme de terror. Aí, tava lá. Aí, tem uma hora que, no meio do escuro, caralho, tem um clarão. Que não sei pra que, um clarão não. Uma luzeta, assim, ó. Vou fumar. O filme é de freira. Ele sabe, ele é o roteiro, ele é ator. Mas ele vai. E, de repente, apareceu assim. Tava olhando com um candeiro. Que tava com um candeiro. Que essa é a arma dele. Que tava segurando um negócio de luz. Se vier um demônio, ele fala. Vou te iluminar, hein? Vou te iluminar. Essa era a arma dele. Aí, falei. Caralho, o bicho não vai, não vai. Aí, a hora, apareceu uma freira. Que já era no filme. Ela aparece assim, olha pra ele. E sai. E também não tropeça. Porque o demônio tem uma destreza. Ela tá com aquela roupa de freira, cheia de folha no chão. Não tropeça. Se tropeçasse, ia ser mais real. Acreditava mais. E o demônio tropeçou. Levanta, demônio. Demônio, levanta. Eu sou educado. Não tem que olhar quem vai ajudar. Aí, a minha mãe ensinou. Aí, apareceu a freira e saiu. Aí, ele fez o quê? Pra cá não tinha nada. Pra lá, o demônio. Ele foi pra onde? Pra lá. Aí, ele falou. Hello? Era legendado. Eu não gosto de filme dublado. Filme brasileiro, eu boto legenda já. Eu acho que fica falso. Não, fica falso. Hello? Candelheiro. Hello? Hello? Falei, mano, faça. Se valoriza. Tem que ficar. Ela é a esposa de Jesus. Ela é freira. Fica andando em cima da mina, cara. Sai, vaza. Ela tem um... Ah! Ele vai indo pra ela. Aí, eu já vou ficando muito puto, sacou? Porque, mano, esse cara é burro. Vai morrer. Eu fico, burro! Olha lá, burro! Vai morrer, burro! Eu fico putaço. Aí, cheio de câimbra, de tanto ficar contraindo músculo. No filme, eu fico assim, ó. Olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. Aí, eu saio todo mancando, cheio de dor. Aí, eu falei, no final, vontade de vijar do caralho, né? Falei, não. Falei, eu tava saindo um monte de gente junto. Falei, eu vou no banheiro. Pra não ir sozinho. Porque os caras... Você é louco. Aí, saí desviando assim, o chão tava fechado. Ninguém veio. Falei, vou em casa, vou em casa. Dá pra aguentar 40 minutinhos. É nada. Não é nada daquele. Eu, hein. Aí, fui. Cheguei em casa. Beleza, cheguei em casa. Tava lá em casa sozinho. Uma hora lá. Não tem que você tá aquela hora. Perto pra dormir. Aí, você começa a pensar nas coisas sem sentido. De baixo do dedão pensando. Rapaz, será que dá pra eu botar o Tupal? Sabe umas coisas que você fica que sabe que não vai dar. Mas você fica... Ah, alguém deve saber um negócio que dá. Se conversar direitinho, não dá. Aí, fica pensando. Aí, não sei pra quê, veio o negócio do filme. Eu falei... Aquele filme lá, hein? O negócio da feira. É verdade. Essa história é verdade. O senhor da feira. Amigo de Deus. O demônio conseguiu. Eu não sou tão parça. Eu tava lá na sala que começou a me dar um desespero suando e não tirava o edredom por nada porque o demônio não passa o edredom. Você fica no edredom fica assim, ó. Tomara que o demônio não venha. Tomara que o demônio... Aí, começou a me dar vontade de mijar de novo. Aí, eu falei... Eu não vou no banheiro agora porque eu já pensei na freira. Ela já tá aqui em casa. Aí, eu falei... Nossa, uma vontade de mijar do caralho. Eu falei... Eu não vou. Eu não vou. Não sou obrigado a passar no escuro e morrer de freira. Eu morrer de freira. Aí, faz não sei o quê. Cara, sé... Aí, eu não tinha como. Porque eu não tenho como ser dar atado de pau duro de vontade de mijar. Era pau duro de vontade de mijar e pau mole de medo. Meia bomba. Tava meia bomba. Eu não sabia. O pau tava indecível. Desesperador. Aí, eu, mano, não aguentava mais. Eu falei... Eu não aguento mais. Eu preciso mijar. Falei alto pra ver se a freira vazava. Preciso mijar, hein! Preciso mijar! Aí, eu com o edredom. De baixo, o edredom. Aí, eu já comecei a orar. Eu falei... Eu escolho Deus! Eu escolho ser amigo de Deus! Sai, freira! Sai! Gritando alto. Quatro e meia da manhã. Sai, freira! O telefone tocou. Freira, freira! Descobri no outro dia que era o porteiro que eu tava gritando. Eu ia saber se tinha alguma coisa. Eu falei... Deus é nosso! Não vai dar nada errado! E na minha casa tem uma parede que é de espelho. A parede que é espelho. Eu falei... Eu vou, se eu for de edredom que o demônio não passa o edredom. Quando eu levantei, eu tava igual a freira! Mas eu sou a freira! Mijei a cama toda! Aplausos Aplausos